Segunda dica, morar fora de cidade grande. Por quê? Cidade grande, o custo de vida é muito mais elevado. Qual é o custo de vida em Saquarema, Dona Thaís? A academia mais cara aqui é R$100, né? Não sei ideia. A academia cara é R$100. A academia cara é R$100. A academia é cara. Numa cidade grande você pega e tem academia até de R$500, R$600. As coisas na feira são muito baratas. Eu ando de bicicleta para tudo quanto é canto. Para que carro, entende? Bicicleta você pega sol, faz uma atividade física, queima as calorias, queima as gordurinhas abdominal. E muito mais saudável, muito mais divertido, dá aquela endorfina. A flora que você pode fazer o que ele faz, né? Plantar, olha ali o caixão de banana ali atrás. Fato. O quanto que a gente colhe diariamente de comida para economizar dinheiro. E essa horta que nem é cuidada, só tem três anos, né? A fruticultura. Por causa desse problema que está aí de vírus, coisa e tal. Eu estou fazendo uma horta, quer dizer, já tínhamos alguma coisa. Eu estou incrementando a horta e está ficando, né? As minhas salsinhas estão bonitas. A gente já colheu figo, tomate, melancia, banana, fruta do conde, caqui. O que você pensar... Banana nem se fala. É, banana já foi muito. Mamão. Mamão já foi demais, assim. Quiabo também. Aquela laranjinha que canta. Outra economia, né? Morar fora da cidade grande. O terreno é muito mais barato. E tem mais essa aqui? Como é que é o nome dessa aqui? Não sei também. É uma fruta que ele plantou já tem um tempinho e descobrimos agora. Quem souber, por favor. Ela parece assim... Olha só que delícia. Né? É. Muito gostosa. Vantagem de morar aqui na roça. Muito bom. Outro benefício de cidade pequena. O preço do terreno é muito barato. Muito barato. Então, comparado a uma cidade grande. Então, muito mais fácil de você gastar menos em tudo. Né? Comprando sua casa. Você pode plantar. O custo da cidade como um todo é menor. É... É mais saudável. É mais tranquilo. É menos estressante. Né? Então, também dá menos gasto de saúde. Sim. É... Menos poluição. Você acorda, abre a janela. Tem aquele cheirinho de mato. Muito bom. Muito gostoso. Pega sol. Que sol é saúde. Né? E economiza dinheiro. Porque se você tiver sol, você planta umas coisinhas. Mesmo que você não tenha um terreno que nem o dele. Você planta umas coisinhas básicas. E já tem saúde e economia. Outro benefício do minimalismo. Você economiza muito tempo. Muito tempo. Sério. Comer muita fruta e vegetal, eu só gasto tempo realmente no domingo. No dia de feira, eu vou, estoco bastante coisa. Sim. Eu gasto uma hora, uma hora e meia na feira, sabe? Pra ir pra feira, comprar, voltar da feira. Aí mais uma hora estocando, limpando geladeira da semana anterior. Armazenando tudo. Só que, ao longo da semana, não precisa cozinhar. Não precisa quase... Tipo assim, o tempo pra fazer uma salada na janta é 10 minutos, 15 minutos. Então você economiza muito tempo, que isso resulta em dinheiro. Né? A produtividade de ser mais saudável e a produtividade de economizar tempo cozinhando. É de mil formas possíveis que a gente geralmente gasta com a alimentação usual, né? Bate uma vitamina de manhã cedo, é bem sustanciosa. E aí se ficar alimentado durante um bom tempo, não precisa ficar comprando pão, leite, açúcar, café. Enfim, uma série de coisas. É presunto, é... Pra poder tudo fazer aquela refeição do café da manhã, você troca tudo pra uma vitamina saudável. É, alguns dados aí. Presunto, carne processada, já é legado pela OMS como um alimento cancerígeno. Aí ele já entra na área técnica. Aí a gente vai pra açúcar, pão, etc. Tirando o fator de prejuízos à saúde e até mesmo prejuízos a nível neurológico, né? Porque sem os antioxidantes, os fitonutrientes, excesso de AIDS, no caso do pão, entre outras coisas. É, vai ter prejuízos à saúde e prejuízo neurológico que vai te reduzir criatividade, inteligência, entre outros fatores. Mas, pegando pelo lado do minimalismo e a questão do meio ambiente, que a gente ainda não tocou, é... Isso daqui vira adubo. Isso daqui nutre o solo, que nutre a planta e a planta vai nutrir todos os seres, né? Vai nutrir o meio ambiente, né? Que ela vai reciclar o ar, ela vai produzir água, né? Porque ela remove a água do solo, joga pras nuvens, então faz o ciclo hídrico, como é chamado. Então, assim, é... Isso daqui é vida. Não só pra gente, mas como pra tudo ao redor. Comprar coisa embalada, emplastificada, em sacada, você não só tá sendo muito menos minimalista, porque pode parecer minimalista pra você, porque você já compra a coisa processada, embalada, e você só chega em casa e já tá processado. Não precisa fazer nada. Mas se você for pensar, não é nem um pouco minimalista pra quem produz. E não é nem um pouco minimalista pro planeta. Destrói o planeta, produz plástico, destrói sua saúde, polui o meio ambiente, vai matar outros animais que acabam sendo afetados por essa poluição, até mesmo o ser humano que acaba indiretamente afetado, né? Apesar de jogar tudo no lixo. Então não é nem um pouco minimalismo comida industrializada. Pode parecer rápido, prático, mas porque alguém já processou e porque estão subsidiando essa comida com o seu dinheiro, né? É prático, mas em compensação, o que eles botam ali pra ela durar um bando de tempo, né? Ela acaba afetando tua saúde. Então, ela pode ser prática, mas não é boa pra saúde. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que comer ou tem que se alimentar? Se alimentar. Se alimentar é diferente de comer. Comer é botar pra dentro, né? E se alimentar é comer algo saudável. Então você comer algo saudável e barato, você tem que partir pra fruta, meu amigo. Não tem jeito não. Bom, economia de dinheiro e saúde, vivendo de uma forma mais minimalista. Benefícios ao planeta, protegendo o planeta. Olha a dona Thaís, indo roubar caqui. Já comi uns três caquis durante... Caqui orgânico que eu comprei a... Não precisa contar. 15 caquis a 5 reais a bandejinha. Caqui orgânico ainda. E ainda vai ficar mais barato ainda. Mas aí... Tá bom. Benefício à saúde. Economia de tempo. Benefício ao meio ambiente, né? Então a vida fica muito mais simples, porque você fica mais saudável, você protege o planeta, não jogando plástico fora. Até mesmo, por exemplo, embalagem de remédio, embalagem de produtos químicos pra limpar a casa, embalagem... Aqui é tudo de certa forma natural, né? A gente usa água pra limpar o chão. Água da chuva. Recicla a água da chuva. Estamos botando um painel solar pra economizar gastos com a luz, né? Outra possibilidade, você ter casa, né? Você consegue reciclar água e filtrar ela, né? Você consegue... Plantar. Plantar, ter um painel solar, todas são formas de economia de dinheiro. Pegar sol mais fácil. Verdade. Porque num apartamento é difícil. Verdade, outro benefício. Nem todo apartamento tem uma varanda ou tem uma... Não tem condomínio pra pagar, né? Como o terreno é mais barato, você consegue construir sua casa por muito menos dinheiro e não ficar vivendo de aluguel. Esse não ter condomínio é muito bom. Eu morei toda a minha vida no Rio de Janeiro e paguei condomínio. Tanto em casa quanto em apartamento, eu paguei condomínio e condomínio caro. Aqui já tem 10 anos na região dos lagos que eu moro e sem pagar condomínio. É uma economia boa, com certeza. A vida ficou muito mais simples, não é? Sim. E muito mais gostosa. Muito mais gostosa. A gente fala com o vizinho mais fácil. Você conhece o teu vizinho. Você curte mais as pessoas. Fica com mais... Com um sorriso melhor nos lábios. A gente vai às feirinhas e conhece as pessoas mais fácil, né? As pessoas te conhecem. Oi, dona fulana. Tudo bem? Aí faz um precinho mais barato pra você. Porque no mercado nunca tem isso. Porque é um mercado grande e ele quer saber de vender. Se você não comprar, problema não. Você não tem contato. Ele joga até fora. Triste, né? Mas é verdade. E aqui não. Ah! Ah, seu Zé, deixa por um real. Aí ele deixa por um real. Ah, pra senhora eu faço. O minimalismo acaba auxiliando em todas as formas da sua vida, né? Quando eu comecei essa transição há 13 anos atrás, eu falei, cara, eu não preciso... Sendo crudível é tão impressionante que dá pra comer tudo na mão. Você não precisa nem de geladeira. Tudo bem, eu tenho geladeiras pra armazenar, facilita, etc. Mas só que muda a perspectiva mental, assim, né? Parece que antes era tudo uma coisa de escassez, dificuldade. E caramba, eu preciso de mil coisas. Depois do crudivorismo parece que você se torna muito mais independente. E você beneficia muito mais o planeta como um todo, certo? Você usa menos congelador, porque assim, eu me lembro que eu tinha freezer e geladeira. Agora não. Eu tenho geladeira com congelador pra congelar alguma outra coisinha que a gente quer fazer um sorvete. E o freezer era abarrotado de pedaços de animais mortos e outras coisas industrializadas. Bom, essa aqui foi alguma das dicas minimalistas de uma vida de um frugívoro, né? Pensa na feira, isso daqui sai dois reais. Isso daqui é salada, a selga, é salada pra dois, três dias. Vai ver no Rio quanto é que tá isso. Vai ver que é naquele supermercado grande. Mas mesmo assim, mesmo assim, mesmo no supermercado, você ainda tá economizando de saúde. Você pensar no benefício fisiológico, pensar no benefício ao planeta, benefício à cadeia de produção de alimentos, né? Você planta na tua horta, olha aqui, ó. Olha aqui as primitinhas aqui, ó. Dedo de moço, ó. Isso aqui nem é dedo de moço, isso aqui é dedo de homem, né? Mas... Olha lá, da horta do rapaz. Bom, então, gostou do vídeo? Já começa compartilhando, apertando o like. O sininho. Apertando o sininho pra você ficar ligado nas atualizações. E fica ligado aqui na vinheta final pra você aprender mais sobre como eu posso te ajudar. Atendimento nutricional, retiros, palestras, aulas culinárias, cursos culinários online, os livros. Tem todos os serviços aqui do lado, logo em seguida. Fica ligado na vinheta final pra ver... Atendimento hoje em dia é online. Atendimento durante o tempo de coronavírus até o mês 8, 30 do 8, é online, né? Tem bastante coisa aí. É só ir... Entra lá no site, tem até e-book gratuito. Se quiser fazer um curso na sua cidade, programa, entra em contato com ele, faz um grupo grande, ele vai até a sua cidade, dá uma aula. Se puder, até eu vou junto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.